Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condena governador do Amapá a seis anos e nove meses de reclusão e a perda do cargo. Valdez Góes foi acusado de desviar dinheiro de empréstimo consignado de servidores do Estado. Os desvios ocorreram entre 2009 e 2010, no primeiro mandato de Valdez Góes, do PDT. Segundo o Ministério Público, ele deu continuidade à prática adotada pelo governo anterior de usar dinheiro dos servidores para custear despesas públicas. Os valores eram descontados dos salários de servidores que fizeram empréstimos consignados, mas não eram repassados aos bancos por uma ordem pessoal do governador. Mesmo honrando o compromisso que assumiram, os trabalhadores foram surpreendidos por cobranças bancárias. Para o STJ, Valdez Góes cometeu o crime de peculato desvio. Ele foi condenado a seis anos e nove meses de reclusão em regime semiaberto. A Corte Especial o condenou ainda a pagamento de multa, a devolver seis milhões e trezentos mil reais ao erário e a perda do cargo de governador. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o uso não foi de verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas de dinheiro particular em posse do Estado. Desvio de dinheiro alheio, resumiu o ministro. O presidente do STJ votou no processo porque, no início do julgamento, em 2018, a presidência da Corte era exercida pela ministra Laurita Vaz.